Pelo Leoncora, devolveu pra Dudu, volta a jogar atrás pra Felipe Guedes, entrega no meio pra Carrilho, do meio de bola do São José, cortou pra um lado errado, mesmo assim, escatou do Ramiro, dentro do meio, olha o Carrilho, entrada na área, bateu, o que é isso? São José, parei, ô, São José, parei, ô, segundo tempo, acho, metade do primeiro tempo só tá dando o Zequinha, hein? Valter Ganneman, era o gol do Zequinha pintando, certo? Valter Ganneman, era o gol do Zequinha pintando, certo? Valter Ganneman, era o gol do Zequinha pintando, certo? Valter Ganneman, era o gol do Zequinha pintando, certo? Valter Ganneman, estava soltando a bola pra Ganneman, acabou travando. Valter Ganneman, era o gol do Zequinha pintando, certo? Valter Ganneman, era o gol do Zequinha pintando, sabe? bo ramos da c weight stequinha pintando, tem um vibe do Zequinha pintando, São José Guedes 16さい, até o golミ do Spain 17 seguidas, M teeth na California corroborada? Assim, eu acho que é isso? Mato ghosts, filhos de Ana,